Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim falar sobre a quatro estações sempre estou recebendo comentários aqui nos meus vídeos de abertura de caixa e nas revistas sobre a quatro estações, de como revender, porcentagem, pedido mínimo e eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo, tá? E responder algumas dúvidas de inscrita aqui do canal espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, né? Estou percebendo que há muita procura de uma renda extra aqui no YouTube por causa dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, né? Tem muita gente desempregada, correndo atrás de uma renda extra então estão procurando revistas, né? Então eu vou falar um pouco sobre as quatro estações hoje e espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma para vocês verem se vai compensar ou não ser uma revendedora, tá? Eu vou dar a minha opinião de revendedora e consumidora da marca, tá? Cada um tem sua opinião diferente, né? E vocês comentem aqui embaixo se ficar alguma dúvida, tá? Se você gosta de ser uma revendedora ou só uma consumidora, tá bom? Espero que vocês gostem muito desse vídeo estou fazendo com muito carinho para vocês, tá? Eu estou com a minha colinha aqui, para não esquecer de nada porque tem muito assunto para falar aqui hoje sobre as quatro estações Se você quer entender, né, como funciona as quatro estações assiste o vídeo todo O que acontece? Eu gravo o vídeo, né, explicando aí chega pessoas no comentário e fica perguntando o que eu expliquei no vídeo Então eu não vou responder, né, porque eu falei tudo no vídeo, né, expliquei Eu vou ter que assistir o vídeo direitinho para poder vocês entenderem, tá? E eu vou responder dúvida de escrita, mostrar os produtos que eu tenho das quatro estações e falar a minha experiência, tá bom? Então vamos começar com as revistas, tá? As quatro estações, ela trabalha com quatro revistas Tem essa aqui, quatro estações Radical Toda Pop Shop Winner E quatro estações Super Imbatível Que era Radical Pedido mínimo, R$ 99,00, tá? Aí essas duas revistas aqui, ó Quatro estações Super Imbatível E Radical Pedido juntos, tá? R$ 99,00 Toda Pop Pedido separado Essa aqui eu não mostro Porque senão fica muita revista para me vender Shop Winner Pedido separado R$ 99,00 Essa aqui também não estou mostrando para os meus clientes E vou explicar para vocês o porquê Vamos falar da porcentagem, né? Nessa revista aqui, gente Tem ótimos produtos De ótima qualidade De várias marcas Moleca, Visano, Beira Rio Tem moda masculina Tem muita coisa O pedido dela é separado Por isso que eu não vendo ela Porque, gente Ela paga apenas 10% Eu acho muito pouco Se fosse pedido junto Ainda facilitava para nós, né? Mas pedido separado O que acontece? Se você vende um produto de R$ 60,00 Você vai precisar completar R$ 40,00 Para poder atender a sua cliente Para ganhar 10% E ainda tem a despesa acessória Antes o pedido era junto com as outras Agora teve essa mudança E eu não gostei Muitas revendedoras também não gostou Porque fica difícil para a gente revender várias revistas, né? E R$ 99,00 é um pedido até bom A Toda Pop também é R$ 99,00, tá? Aqui tem coisas de casa e roupas Essas aqui, gente Pode fazer o pedido junto Que nem eu expliquei para vocês, né? Mas vou explicar a porcentagem Ó 20% Produtos com código preto Normal 15% Produtos com fundo amarelo Tá? Aqueles que estão em promoção E essa revista aqui, gente Que era super batível Que era super radical Agora é a super batível Ela veio com muita, muita promoção Muito desconto de R$ 15,10 Mas o que acontece? A porcentagem dela diminuiu Que veio até aqui, ó Ganho até 15% Então nós vamos ganhar Quem é consultor de dependência normal De 10% Né? Não é pena ter baixado a porcentagem, né? Se tivesse feito, né? Ficado 20% Normal E 15% nos produtos com código Com fundo amarelo Amarelo seria muito bom, né, gente? Porque a gente ia ganhar mais um lucro Mas, gente Veio muita promoção Nessa revista Muita promoção mesmo Eu já mostrei aqui no canal Essas revistas Se vocês ainda não viram Se vocês ainda não viram Dá uma conferida, tá? E o que acontece? Aqui, ó Na Quintes Eu perguntei para o meu distribuidor Gente Eu não acreditei Ó o cachorro da vizinha Sempre participando do meu vídeo Vocês me perdoem, tá? Gente Nós ganha 7% Aí ele falou Que tem alguns produtos Que a gente ganha mais Mas A gente não sabe Quais são esses produtos, né? Só vamos saber Quando o nosso boleto Vim faturadinho, né? Direitinho Para nós ver realmente Mas, gente 7% Muito pouco Nós vamos lucrar o que aqui? Entendeu? São roupas de ótima, ótima qualidade Mas a porcentagem, gente Não ajuda Se for comprar Uma coisinha para nós Vai ter um desconto de 7% Pode variar aí, né? Que nem eu falei para vocês Mas só vamos saber realmente Quando fazer o pedido E vir descontado no boleto, né? Então Quais ações aumentam para nós isso aqui, né? Seria muito bom Aí, gente Como veio muita promoção De desconto de 15, 10 reais Eles abaixaram a porcentagem, né? É ruim para nós, é Mas as clientes ficam muito felizes Dá para a gente pegar muita coisa para nós Com preço bom e com desconto, né? Então nós, revendedora, temos Essa facilidade, né? Para nós pegar produtos mais baratos Que com o desconto um pouquinho Mas já ajuda, né, gente? Aí, nas quatro ações é assim A cada um real pago Um ponto, tá? Que a gente ganha E tem vários tipos de consultoras Tem consultora independente normal Que vai ganhar as porcentagens normal Tem a consultora ouro, prata e bronze Que tem um vídeo aqui no canal Onde eu explico Se você é revendedora Pega o seu folhetinho, ó E aqui tem explicando, tá? Vou deixar o link aqui do vídeo Na descrição Para vocês irem lá conferir Porque isso aqui merece um vídeo só Tá? Mas dependendo Se você for consultora Prata, bronze ou ouro Você tem um desconto maior E pontos em dobro Tá? Deixa eu ver aqui mais Não tem kit inicial, tá? Não é obrigado Passar pedido toda a campanha Mas tem que ter cuidado com o quê? Como eu falei para vocês, né? A cada um real pago Um ponto Você ganha E você pode trocar Por produtos, né? Por brindes Se você passar dois ou três meses Sem passar pedido Você vai perder seus pontos Então tem que ficar Ligadinho nessa parte, tá? Se você quer ser uma revendedora Da Quatro Citações Eu vou deixar o site Para cadastro Aqui na descrição Do vídeo Tá bom? Frete Forma de boleto E entrega Depende Da sua distribuidora A entrega Depende da sua região Já recebi comentários De pessoas Que passam três meses Para receber sua caixa Aqui para mim Chega no máximo Vinte dias Mas para outras pessoas Em outras regiões Chega Muito, né? Tarde, né? Muito tempo, né? Demora demais Três meses, gente Então isso aí vai depender Da distribuidora Tá? E quando você for fazer o cadastro Você preenche tudo direitinho Aí tem gente que me pergunta Aí eu fiz o cadastro Até agora não entrar em contato comigo Gente, eu não sei Eu não posso responder isso aí Vocês têm que entrar direto Com a Quatro Citações Porque ela vai auxiliar vocês melhor Porque aqui eu estou explicando O que eu sei, né? A minha experiência de como Revededora e consumidora Tá? Essas partes aí Eu não sei explicar Entendeu? Porque para mim aqui O boleto é a prazo Mas para outras pessoas O boleto é a vista Então vai depender Da sua região Da sua distribuidora Tá ok? Deixa eu ver aqui mais Gente, é muita coisa, né? Eu anotei aqui para não esquecer E, gente Para você entender melhor O tipo de consultora Assiste o vídeo Vou deixar linkado aqui, tá? Se vocês não entender Pode perguntar, tá? Eu tenho o maior prazer De responder vocês Se eu não souber Eu procuro com a Quatro Citações Eu procuro com o meu distribuidor Para vocês entenderem realmente Como funciona a Quatro Citações Tá? Revista A revista Vem na caixa Às vezes Essas grossas aqui Eu não venho Aí tem que fazer pedido Tá? Aí eles cobram E a Quatro Citações Mas tem uma coisa Que eu não gosto Gente É a despesa acessória Além da porcentagem Não ser muito boa, né? A despesa acessória Mas Se você quer se cadastrar Para você Ser uma revendedora E comprar produtos Para você Para a sua família Mais barato Compensa Ainda Quanto mais você vender Você vai ganhar pontos Você pode trocar Por produtos Tem produtos De ótima qualidade Produtos muito bons Dependendo dos pontos Que você tiver Para fazer a troca Do ponto Gente Você tem que olhar Os produtos Na revista Ponto Fácil Que agora Só é digital Vou deixar o link Aqui da revista Para vocês acessarem Aqui na descrição E também tem vídeo Aqui no canal Mostrando a revista Tá? Para você trocar Seus pontos Por produtos E pedidos Pedido Pelo aplicativo Eu passo pelo aplicativo Tem gente que não passa Mas eu recomendo Vocês a passar Porque pelo aplicativo Você ganha 500 pontos No mês Do seu aniversário Você ganha Pontos em dobro Tá? E lá você pode trocar Os seus pontos Também É só você pegar O código Do produto Que você quer Trocar De acordo Com a sua pontuação E adicionar Tudo com o seu pedido E enviar Tá? E lá no aplicativo Gente Tem as revistas Para você compartilhar Com os seus clientes Você ver Quantos pontos Você tem E também Tem a opção De você Quando o pedido É faturado Você baixar O seu boleto Tá? Para você ver O que vem O que não vem Tá bom? Já falei Da revista Ponto fácil Né? E gente Tem que pagar O boleto Certinho Se caso Devolver Produtos É descontado Acho que é Em dobro Viu? Tem que prestar Atenção nisso Se ficar Se ficar Alguma dúvida Se ficar Alguma coisa Que vocês Não entenderam Por favor Deixa aqui Em baixo Tá? Se ficar Algum barulho De carro Ou cachorro Gente Que é difícil Gravar Sem barulho Sem barulho Nenhum E gente Recomendo O aplicativo Passar Seus pedidos Pelo aplicativo Não tem coisa Melhor Você mesmo Passar Aqui temos Esse folhetinho Aqui Para nós Revendedoras Tá? Se você Não quer ser Uma revendedora Mas quer adquirir Os produtos Da 4 sações Aqui no canal Tem vários vídeos Mostrando os produtos Esse vestidinho Que eu estou É da 4 sações Ele está com preço Mara Na revista Tá? Recomendo pra vocês Deixa eu levantar Aqui Ele é modelo Peplum Tem forro Muito lindo Tá? Já está com preço Muito bom Aí se você Não quer revender Mas quer adquirir Os produtos Compra no site Da postal Lá tem tudo Tá? Da 4 sações Recomendo pra vocês Também Tem várias promoções De frete grátis É Cupom de desconto Baixa o aplicativo Ou acessa pelo Google Aqui Né? Eu falo pra vocês Esse folhete aqui É para nós Revendedoras Temos a oferta Imbatível A cada campanha Tem uma oferta Né? Mas essa agora Como ficou Pra 3 meses Então essa oferta Aqui vai valer Para 3 meses Se você vender R$249 Você pode pegar Essa frigideira Por R$39,99 Já peguei Muitas ofertas Aqui Boa Mesmo Melhor De que essa E gente De Tigelas E fiz um lucro Extra Se for Se for Vender Pelo preço Cheio Dela R$80 Vai lucrar 100% Né? Aqui Falou sobre o tipo De consultora Que eu vou deixar O link Do vídeo Para vocês Ir lá Ver Tá? Mas só Para adiantar Para vocês Consultora Ouro 25% Consultora Prata 24% Consultora Bronze 23% E consultora Dependente Normal 20% Aí Por exemplo Ah Eu ganho Só 10% Na Shop Winner Se você for Consultora Bronze Você vai ganhar 13% Se for Consultora Prata 14% E ouro 15% Entendeu? Vai aumentando Mas assiste o vídeo Para vocês Entenderem Aí tem o brinde De quem indicar Tem o brinde Para novas Consultoras Vai ter que fazer Um pedido De 249 3 campanhas E na 4ª Campanha Que vai ganhar O brinde Tá? Temos os pacotes Surpresas Aqui Que são muito Bom Viu gente De utilidades Tem de calçados Aí no Youtube Nos canal das meninas Tem vários Vídeos Mostrando Esses kits De calçado Tem uns Que compensam Muito Muito E aqui É o material De apoio Tá? Gente Sobre a qualidade Das roupas Tamanho Forma Olha Eu acho A forma Da 4ª Maior Tá? Eu acho Ela bem maior Do que outra Marca que eu vendo Eu já vendi Um vestido M Que parecia Um G Já comprei Um vestido P Que comprei Minha cliente M Então eu não entendo Muito A forma A forma Da 4ª E tem uns Que vem Certinho Tem uns Que vem Maior Esse aqui Depois que eu engordei Que eu fiquei mais cheinha Ficou perfeitinho Em mim Mas quando eu Comprei ele Ele ficou Menorzinho Menorzinho não Ficou Folgatinho Eu trocando Os nomes Né gente Então Qualidade Gente A qualidade Das roupas Essa aqui É elanca Corrinda Tá Tem elanca Lisa Elanca Branca Elanca Estampada Elanca Estampada Sempre é melhor Essa com cor Sempre é melhor Também Essa aqui É mais Encorpadinha E a elanca Branca Ela já é mais Um pouco Transparente Tá Deixa eu ver Mais o que tem Aqui Agora vamos Para perguntas De inscritas Aqui do canal A Patrícia Minha amiga Patrícia Um beijo Perguntou Da porcentagem Eu expliquei Para vocês Aqui Sobre a porcentagem Se ficou Alguma dúvida Você se me pergunta Se deu para entender Amiga Fala aí Tá bom A Renata A Renata Santiago Que também É uma querida Que sempre está Aqui no canal Um beijo Renata Ela tem dúvidas Sobre os tecidos E a qualidade Do calçado E a moda Margarite Ela Ela acha Que a forma É maior Do que a Hiroshima Eu também acho Deixa eu arrumar Meu cabelo Aqui Eu acho A forma Com as ações Maior Que a da Hiroshima Tá Sobre os tecidos Então o que eu recomendo Como eu falei Para vocês Elanca Estampada Ou elanca Assim mais Com cor Tá Mas elanca Sempre tem aquela Transparência Mas eu anotei aqui Uns tecidos Que eu conheço Para falar Para vocês O moletinho Ele é bom Tá O tricô Ribana canelada Também Poliestre E malha comfort Também É muito boa Eu mostrei Uma blusinha Que eu comprei Na postal Ela é muito boa Na malha comfort Tá É melhor Do que o algodão Que o vestido Que eu comprei Na postal De algodão Ele é meio Áspero Tá Gente As camisas São ótimas Masculinas São de ótima qualidade Já vendi Várias Meus clientes Gostaram muito E a qualidade Dos calçados Eu deixei o calçado Aqui separado Para mostrar Para vocês Ó Isso aqui É um escarpão Da Perfecta Ele é lindo Alto Mas gente Esse tamanho aqui É 37 Né Que é o meu número Mas ele tem a forma De 36 Ela aperta muito O meu pé Aperta muito E ele não é tão comportável Então se for comprar Esse calçado aqui Compre um número maior Tá Já vendi Outros dele Aqueles de bico fino E não deu para cliente Ficou pequeno A numeração dele Ele é maior Não sei se é por causa Do salto Tá Mas dá para fazer Várias fotinhas Com ele Eu tenho uma botinha Que eu mostrei Na abertura de caixa São muito boas também Sandálias Que eu já vendi Mostrei na minha última Abertura de caixa Minha cliente Minha cliente Amou São de ótima qualidade Os tênis As botas Recomendo muito Agora aquela Santalinha Que você vê Que é mais baratinha Tipo a baiana 20 reais Gente Ela costuma ser Mais fraquinha Tá Deu para entender Né Renata Um beijão Viu Troca de produtos Se é melhor vender Pela distribuidora Ou de site A troca Eu expliquei aí Né Mais atrás Né Se você Perdeu Perdeu essa parte Não entendeu Volta o vídeo Tá Mas é simples Muito simples É só pegar o código Do produto Que você quer trocar De acordo com o seu ponto E adicionar Junto com o seu pedido Se é melhor vender Pela distribuidora Ou do site Gente Eu acho Que a quantização Ela só trabalha Com a distribuidora Se for o site É o site da postal Aí tem que comprar lá Para revender Não sei Então Eu trabalho com distribuidora Com o site Eu não sei explicar Essa parte Tá Nasa Lima Qualidades plástico Muito bom Tá Recomendo para vocês Eu não tenho aqui Nenhum Porque eu não sou acostumada A comprar Mas já vendi alguns São de ótima qualidade Viu Beijo Sandin L da Silva Resgato de pontos Já expliquei para vocês Aí atrás também Katia Gorreia Que é revender novamente O site está aqui Na descrição do vídeo Tá Então Essas foram as perguntas Gente Que surgiram Deixa eu ver aqui Se eu não Esqueci nada Para vocês Porque é muita coisa Tá gente Para falar Mas eu acho que eu falei Tudo Se eu falei alguma coisa Se eu esqueci alguma pergunta Vocês me perdoem Tá Qualquer coisa Comenta aqui embaixo Se o vídeo ficou longo Gente É porque Eu tenho que explicar Né E eu vou mostrar para vocês Alguns tecidos Que eu tenho Esse vestido aqui Gente Ele é Malha maquinetada Tá Não tem mais Na revista Mas se vier Recomendo para vocês Ele é longo Aí o babado dele Aqui ó Atrás é maior E na frente é menor Gente Parece o piquê Maravilhoso Esse vestido Perfeito Essa aqui ó É a malha comfort É melhor do que o algodão Tá Muito boa Mesmo E eu tenho Esse sobretudo aqui Que eu faço Que eu fiz vários vídeos aí Montando loops com ele Que ele é da Quintes Maravilhoso Gente Vem até a marca da Quintes É poliéster Com pelúcia É bem quentinho Viu Recomendo muito Para vocês Foi caro Mas valeu Super a pena Viu Muito 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 bom Então gente Ó Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se ficou alguma dúvida Comenta aqui embaixo Fiz com muito carinho Para vocês Estou até gaguejando agora Não estou ganhando nada Né Da Quatro Ações Por fazer esse vídeo Esse vídeo É para vocês Para tirar dúvida De vocês Tá Espero que ajude vocês De alguma forma Tá bom Um beijo grande Fica com Deus E tchau 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 Tchau